Música Quem não arrisca até petisca, levanta a concepção Que no futuro aquele cidadão vai dar com o nome gravado na lista E quem arrisca como eu não sabe que qualquer petisca é petisca A menos que seja um rabisco, se for rabisco eu salto no risco Um beijo no leque, um rico no leque Quando chega a sexta-feira eu tenho que ter muita fé no meu querido Jesus Cristo Sexta-feira é a parada Filho pra mulher, doideira, polícia de ponto granada Playboy querendo sair na porrada A paz que Deus me deu e a luz cacete eu agradeço Mostrando pro pai de família que o amor de rap é som Pra ele tomar cuidado com a filha que acha que hip hop é bom E você que já é macaco velho da estrada não entende Imagina aquela garotinha criada no sebo também não entende É foda Se você tem alguma coisa na cabeça Já deu pra perceber que eu não canto rap É toa de gol só porque tá na moda Mas sei como não sou brasileiro, sou em época de copa